Will, bom dia, sempre um prazer falar contigo. Tem uma discussão e uma movimentação no mercado, pelo menos essa elevação dos prêmios das treasuries americanas, que parece que veio um foco um pouco maior. A gente tem visto, ao longo dos últimos meses, essa pedida de prêmio, essa elevação, principalmente na T10, fez principalmente crescimento desse pedido de prêmio e a discussão acabou ganhando contornos maiores depois do rebaixamento do rating americano. Algumas pessoas falando que está entrando em patamares perigosos ali, justamente essa questão da dívida que você comentou, mas outras pessoas, principalmente, inclusive o Warren Buffett, falando que isso não atrapalha em nada, não tem, acaba sendo marginal e que ele vai continuar comprando o título, independente do que for. Como que está essa discussão das treasuries americanas? Por que isso está ganhando tanta relevância nos últimos tempos? É algo que pode culminar em algum problema um pouco maior para a economia americana? Boa, Felipe. Bom, vamos lá, tem várias coisas nesse sentido. Eu acho que, uma, sim, você tem essa percepção de um risco mais elevado lá na frente, então você cobra mais prêmio, por isso que o rating foi rebaixado e tudo mais. Isso é uma visão mais tradicional, normal seria isso. Mas fora isso, você tem o fato de que a economia americana está forte, ela veio dando sinais muito fortes. Semana passada a gente teve, ou melhor, nessa semana a gente teve o PIB subindo 2,4%. Isso não é lending, eu até escrevi na segunda, nem soft, nem hard, isso é no lending. A economia americana não está pousando, crescendo 2,4%. E se isso é verdade, o mercado acaba ajustando o juro para uma realidade de que, olha, talvez esse juro longo esteja errado. O juro curto está lá em cima, beleza, e por isso que a curva está invertida. Você imagina, não, é que a economia, por enquanto, está aquecida, a inflação está alta, mas o juro atuando, essa economia tende a entrar num período de recessão ou de desaceleração e, consequentemente, os juros vão ser mais baixos. Ora, quando isso não acontece, você tem que ajustar, esses juros talvez não sejam tão baixos. E aí é isso que a gente está vendo, esse ajuste nas curvas mais longas. Então, essa é uma outra explicação, ou um segundo vetor. E, por último, mas não menos importante, você tem a atuação do Banco Central americano também, reduzindo o seu balanço. Quando ele reduz o seu balanço, ele vende os papéis que estão com ele e tira a liquidez do mercado. É o quantitative tightening que a gente está falando, que ele está atuando e ele está fazendo. Quando ele faz isso, ele vende papéis, ele vem vendendo muitos papéis, especialmente desses vértices, ou seja, mais longos. E isso acaba sendo mais oferta desses papéis do mercado, que joga preços para baixo e yields para cima. Então, é um pouco desses fatores. Então, não é só a questão, não é mais risco com os Estados Unidos, os juros têm que subir. Não, não é só isso. A economia também está forte, tem que dar uma ajustada. Também tem a atuação do FED reduzindo o balanço, então tem um pouco de tudo isso.